Quem é o Daniel Silveira? Os senhores lembram? Eu sou do Rio de Janeiro. Daniel Silveira, deputado federal eleito, democraticamente, acredito eu, com 31 mil votos, nascido em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, trabalhou como cobrador de ônibus, em seguida passou em um concurso para a polícia militar e atua no legislativo desde 2019. Constam no currículo do senhor Daniel Silveira. Usava testados médicos falsos para faltar ao trabalho como cobrador de ônibus no Rio de Janeiro. As falsificações geraram registros policiais, esses registros atrasaram em torno de três anos a autorização para que ele assumisse as funções policial militar depois de passar no concurso. Na PM sofreu 96 polições, 26 dias de prisão, 54 dias em detenção, 14 representações e duas advertências. Como deputado, foi condenado no Supremo por desrespeito às instituições públicas e ameaças às autoridades. Bom, esse é o currículo ideal de um parlamentar que vai defender os interesses de uma sociedade? Sinceramente, então... Olha, você sabe que na quinta-feira eu fiz um comentário exatamente sobre esse... Rapidamente, aliás, sobre esse prontuário do Daniel Silveira do programa 3 em 1. E aí, alguém que trabalhou no governo, inclusive publicou um post, não me lembro se no Twitter ou no Instagram, marcando lá meu nome e tal, dizendo que eu estava zombando da polícia. Porque eu falei rapidamente sobre isso, nem cheguei a detalhar muito. Eu fiz apenas menção a algumas detenções, algumas advertências que ele recebeu e também aos 20 e poucos dias em que ele ficou detido. E também rapidamente, muito rapidamente, a questão dos atestados médicos que ele conseguia, sabe-se lá como, no tempo em que era cobrador de ônibus. Mas o que eu disse é o seguinte, se o Daniel Silveira serve de mártir para alguma coisa, é porque a extrema-direita está muito mal aí de ícones morais. De qualquer forma, ou ela está sofrendo de carência moral. De qualquer forma, quero dizer para você o seguinte, William. Eu considero o Daniel Silveira uma figura abjeta, e não estou dizendo isso hoje, desde muito tempo. Considero que a condenação dele foi justa. Há uma divergência com os meus colegas. Mas, perdeu lá por 10 a 1 e há muita gente que defende essa condenação. Agora, vamos ao que tomou conta de todas as discussões do país de quinta-feira à noite para frente. Que é a questão do indulto. O indulto é uma atribuição do presidente da república. Ponto. Isso existe no Brasil desde a primeira Constituição. No Brasil, lá nas primeiras Constituições, inclusive, havia uma espécie também de perdão regional que os governadores poderiam aplicar. Até pela dificuldade de comunicação da época. Mas, desde sempre, os presidentes da república tiveram esse poder discricionário. Ele pode indultar. Você pode questionar as razões dele ter atribuído esse indulto ao Daniel Silveira. Mas, de forma alguma, pode-se questionar o direito do presidente do país e atribuir esse indulto. Também cabe discussão, e é óbvio que você tem N juristas com posições diferentes, se o indulto, ele pode ou não ser aplicado numa situação em que a sentença não foi transitada e julgada. Mas isso também é um outro departamento. Mas o fato é que o presidente da república tem o poder discricionário para aplicar. Eu tenho 16 milhões de pessoas, aproximadamente, no estado do Rio de Janeiro. Esse senhor, o senhor Daniel Silveira, foi eleito com 31.789 votos. Esse é o tipo de herói? Ele é um herói que foi caçado à liberdade dele, Marco Antônio? E o perfil dele, isso interfere em alguma coisa na Constituição, para você fazer uma análise de julgamento em relação à fala dele? Na verdade, William, eu acho que a vida dele, pregressa, não tem relevância alguma aqui. O que a gente pode analisar? Porque senão a gente vai entrar naquele debate que eu já vi... A gente está falando de comportamento, Marco. Não, tudo bem, mas eu estou... Comportamento do senhor Daniel Silveira ao longo da sua vida profissional, seja ela como cobrador, como policial ou como deputado. Ele recebeu um indulto, ele foi beneficiado por isso. Eu pergunto, o comportamento do senhor Daniel Silveira representa o melhor que nós temos de parlamentar para o estado do Rio de Janeiro? De novo, eu não vou analisar esse mérito, porque eu acho que cabe ao eleitor do Rio de Janeiro. O que existe aqui é uma situação onde, no meu entender, a vida pregressa do parlamentar já não tinha relevância antes e passou a ter relevância agora. Quer dizer, a mídia descontente com a condenação e o indulto que aconteceu após, vem na Globo News, a turminha da Globo News, ficar falando da vida dele lá atrás. Por quê? Porque agora só restou isso para eles. É o que o Viperno falou, né? A graça foi dada, foi concedida via decreto. O que restou para o pessoal da Globo News falar? Não, mas espere aí, não, Marcos. Da vida do parlamentar no ano passado. É essa a relevância. A gente vai pegar o personagem que está sendo beneficiado por isso. Mas isso não tem nada a ver com a graça. A graça tem a ver com o que foi imputado a ele pelo Supremo Tribunal Federal e foi objeto de julgamento, então, somente. Não tem a ver com o passado dele? Não tem a ver... Então tá, pera aí. Nenhum, nada. A gente está falando de comportamento ou repetição de erros em relação ao comportamento dele. Mas quem vai decidir isso são as urnas agora, em outubro. Não, não, eu não estou falando de urnas, estou falando do indulto. Então, o indulto tem a ver só com o que aconteceu no julgamento do Supremo Tribunal Federal. O que existiu ali foram meras abstrações feitas por ele, onde ele fala de maneira acerba, de maneira assertiva, com relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, faz críticas e transmite a mensagem dele como ele entendeu naquela hora, naquele momento. Você pode achar excessivo, você pode achar abusivo, mas nunca além da liberdade de expressão. O que era lá era o exercício natural da liberdade de expressão. Querer tolher isso, que foi o que o Supremo quis fazer, não só não adianta e nunca vai adiantar, a gente tem a história nos provando isso, como o próprio Piperno já justificou aqui. A competência constitucional do presidente da República para conceder indulto ou graça é exclusiva dele, é privativa do presidente da República. Não existe discussão jurídica, e eu vou além ainda, com relação ao acessório que segue o principal, inelegibilidade, qualquer outra questão relacionada à pena que foi atribuída ao Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal, não tem absolutamente a menor possibilidade de se manter. Então, multa, inelegibilidade, qualquer outra restrição decorrente desse julgamento, não existe. A graça foi concedida. Esse negócio de querer discutir isso daí, é a galera, Randolfo Rodrigues, essa galera que brinca de Constituição, como entende, para ficar fazendo estripulia jurídica com a Constituição, só para criar mais mídia negativa contra a gente. Eu pergunto de novo, Daniel Silveira, então, foi um injustiçado? Não, eu acho que não. Claro que foi o IPPR no Copa. Não, 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 não. Ele cometeu uma série de delitos, inclusive ele foi punido por vários, não é uma coisa só, né? E veja, ele tem essa vida pregressa toda aí, que a gente já acabou de, enfim, apontar aqui também. Foi eleito deputado. Agora, é, exatamente. Infelizmente, ele foi eleito deputado. Agora, veja, o Daniel Silveira, ele, como eu disse antes, ele acabou se beneficiando aí de uma ação com a qual o Presidente da República tem, de fato, direito, só que também a maioria dos juristas, da mesma forma que eles apontam esse poder discricionário do Presidente da República, eles também, de forma majoritária, apontam que isso não apaga as outras polições. Ele não pode ser privado da liberdade a partir dessa clemência. mas não há garantia nenhuma, por exemplo, de que ele recupere a elegibilidade. Marcos, você falou uma coisa muito importante, é que o povo do Rio de Janeiro elegeu os 31.700... Para ser justo aqui, 31.789 moradores do Rio de Janeiro votaram no seu Daniel Silveira. Votaram no Daniel Silveira em função do seu histórico profissional como policial militar dentro desse tumulto todo que nós acabamos de ver agora ou votaram em função da placa da Marielle, e da aproximação dele a Jair Bolsonaro. Acho que são vários os fatores que levam a pessoa a se eleger. Tem pessoas que se elegem e mudam completamente o viés ideológico delas no meio aí do mandato. Tem pessoas que conseguem até desenvolver um trabalho mais respeitável durante o mandato. Então, isso é muito relativo. Eu entendo aqui, William, acho que o ponto... Esse voto do povo brasileiro, dos moradores do Rio de Janeiro, foi um voto, então, consciente na vida profissional desse senhor. Mas se a gente pegar e analisar com uma lupa os 513 deputados federais, você vai me desculpar. Essa lupa bizarra, midiática, que está sendo colocada sobre o Daniel é só por ocasião da graça concedida pelo presidente. Se você começar a analisar, está cheio de ex-prefeito, ex-governador, que tem um monte de ação civil pública, que tem um monte de problema na justiça também. Então, a gente vai fazer 513 debates sobre cada um deles. Eu acho que isso não é relevante. Mas isso não é certo, Guiberno. A gente entender e descobrir a vida profissional. É para a população do Rio de Janeiro fazer essa análise. Até porque essas pessoas vão representar o povo. Eu estou falando 16 milhões de cariões de moradores no Estado. E eu vou falar uma coisa. Como candidato do Senado, ele tem chance de se eleger, inclusive. E esse é o medo do Randolph Rodrigues, de dividir o Senado lá com ele. Eu vou falar uma coisa para você. Para vencer uma eleição para o Senado, uma eleição majoritária, são necessários milhões de votos do Rio de Janeiro. Eu não acredito que o Rio de Janeiro tenha tanta gente com esse tipo de carência moral a ponto de votar num tipo como esse. Depende do grau de campanha informatória que vai ser feito também. De 31 mil votos para 2, 3 milhões, é um salto em tanto. Eu sou cabelo eleitoral que ninguém é aqui. A partir do momento que Bolsonaro dá um indulto para ele, Bolsonaro coloca ele debaixo de suas asas. Não é isso? Não, acho que não tem essa de asa, William. Existia uma injustiça. Ela foi sanada por um instrumento republicano. É previsto na Constituição taxativamente. A galera grita porque não tem mais argumento. Então começa essa gritaria insana de falar que agora vai ser inelegível, a pena tem que se manter. Não dá para brincar de Constituição escrita para o que nós podemos esperar de Rosa Weber. A Constituição, inclusive, não é clara em relação a essa questão de manter as outras penas. O acessório segue o principal, Piperno. E outra coisa, a Constituição... O acessório segue o principal. O acessório segue o principal. E outra coisa, aliás, ouvi jurista. Aliás, o... Está cheio de jurista falando de coisa. Inclusive, o presidente Carlos... O presidente Carlos Veloso, o ex-presidente do STF, ele fala sobre isso, inclusive, sobre a questão também apontada como um problema para muita gente do fato de que esse perdão, ele ocorre antes que haja o final da condenação. porque não tem sentença definitiva por enquanto. A defesa, inclusive, pode correr... O indulto pode... Pode ser realizado a qualquer momento. Não, sim, Marco, mas vamos lá. Essa ferramenta é aquela coisa, né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Não, não. Para os injustiçados, o instrumento do indulto. Ele foi perseguido por uma corte. Você tem... Gente, é só pegar a entrevista maravilhosa aqui do Ives Gandra da Silva Martins, do Marco Aurélio hoje de manhã, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Deixou muito claro. Quer dizer, não tem... A gente não pode querer relativizar tudo. Não dá. Existem parâmetros objetivos na República. Então, você está me dizendo que a corte errou... Estou nervoso hoje. Se a corte errou em todas as instâncias e fez um julgamento equivocado, principalmente o senhor Alexandre Moraes, eles só pagaram essa conta. O Marco Aurélio... Não é isso? Veja, veja, veja. O ministro Alexandre Moraes em 2018 deu lá um voto exatamente em favor dessa questão de reforçar o fato de que o presidente da República tenha esse poder discricionário. Então, eu duvido que o ministro Alexandre Moraes tenha... Não é isso que eu estou falando, senhores. O quê? Eu estou dizendo que o senhor Daniel Silveira foi preso, colocaram uma tornozileira dele, foi escrachado no Brasil inteiro. Se tudo foi ilegal, alguém precisa ser responsabilizado. Alexandre de Moraes... Ele foi tudo legal e condenado por 10 a 1 no STF. E veja, lá atrás, um ano atrás, a Câmara dos Deputados, a casa na qual ele milita, autorizou que ele fosse preso por 364 votos. Então, aí eu pergunto. Então, todo esse contexto que o Piperno trouxe agora do tribunal, condenando o senhor Daniel Silveira, Bolsonaro vem e fala assim, eu vou dar um indulto porque houve uma injustiça. Isso. É o poder que o presidente tem. Acabou. Não, não acabou, não. Porque a partir do princípio... Onde o presidente toma essa decisão, ele está dizendo que a corte errou. A corte ultrapassou os seus limites. Sim, ele foi... Então a corte precisa ser responsabilizada. Ele foi o poder revisor do STF. Isso é um dos freios e contrapesos que existem na República. É bom que a gente tenha um sistema balanceado de freios e contrapesos. Quem controla o último controlador? Interrogação. Agora eu quero dizer o seguinte. Quem controla o Supremo Tribunal Federal? Ora, a gente tem o Senado para julgar o impedimento de ministros que exercem de maneira abusiva a sua autoridade e o seu poder. E nós temos na presidência da República um instrumento de perseguidos pela via judicial, que é o indulto, que é a graça. Aconteceu exatamente uma situação tão excepcional que justifica a utilização desse decreto. Você acredita que o GSI apresentou para o Bolsonaro a ficha do Daniel Silveira com todo o histórico dele para o egresso? Isso não tem absolutamente qualquer relevância para essa ação. Não para o presidente se aproximar dessa pessoa e falar assim, olha, não, ele houve realmente um equívoco, ele não usou, ele não abusou das palavras contra o tribunal. O indulto de Natal é concedido constantemente também como praxe. Então, não tem qualquer relevância. Esse tem uma motivação. Qual? O que é de desonerar o sistema carcerário. Está lá escrito, está lá previsto. Mas não é o que a gente está falando do Daniel. Agora, o... Exatamente, Daniel. É uma outra motivação. Você sabe que, inclusive, isso abre um precedente perigoso em sábado. Estávamos aqui entrevistando o senador Marcos Rogério, que é ultra-governista da base lá do presidente. Ultra. Ele é ultra. Não é governista só. É ultra-governista. Não, você sabe que eu disse isso pra ele e falei, olha, senador, se eu fosse executivo, eu gostaria de ter em minha defesa alguém tão aguerrido como o senhor. O senhor vai lá, defende o presidente e tal. Bom, mas eu perguntei pra ele o seguinte, o senhor acha que se amanhã depois, a partir do momento que o presidente tomou essa atitude em relação ao Daniel Silveira, se amanhã depois o senador Flávio Bolsonaro, né, que responde a vários processos, recebeu uma condenação ou o presidente da república vai também indultá-lo? Esse é o precedente que pra mim se abre. E esse precedente pode ser utilizado por quem está na cadeira de presidente da república. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então vamos lá, Marco. É assim, virou uma briga pessoal. Isso o Brasil inteiro tá enxergando. É uma disputa em cima da Constituição e cada um interpreta do seu jeito. Então eu tenho uma ferramenta X, vou usar, o outro vai apresentar outra ferramenta. Na verdade, o objetivo é criar o caos sinceramente, William, sim. Pra quê? Por parte do Supremo Tribunal Federal. Por que o Supremo quer o caos? Porque, na verdade, o Supremo não tá preocupado com previsibilidade e segurança jurídica no nosso ordenamento jurídico e no nosso ambiente institucional. Mas é a função do Supremo. Então, olha que problema que a gente tem. Você tem Barroso com fala política, você tem Lewandowski coordenando comissão de juristas pra votar uma nova lei do impeachment. Hum, com que interesse será que o Lewandowski tá articulando isso daí? Sabe, não tinha que se meter em pauta política legislativa. É simples assim. Aí você tem a Rosa Weber que ele falava que a Rosa Weber não arquivou o inquérito da Goxin. Agora arquivou de novo. O que foi? Eles foram atacados por Daniel Silveira. Atacados por palavras? Machucou bastante, hein? Marco, ninguém gosta. Palavras machucam. É isso? Vamos lá. Palavras machucam agora. Para Marcos o Supremo que é o caos. O caos é interessante pra Bolsonaro? Claro que é. Por quê? Porque o Bolsonaro, veja, Bolsonaro se não tiver caos, se tiver, por exemplo, uma situação de tranquilidade, de céu de brigadeiro, Bolsonaro é como uma escola de samba sem sambinha de bateria. Ele não funciona. Então ele precisa do choque, ele precisa do confronto o tempo todo. Ele precisa de ir lá pra rede social, pra provocar, pra falar, vamos lá, gado! Aí vai todo gado nas redes sociais. Chamando de gado a galera que é praia. Essa turma, essa turma lá no império, enfim, nos gabinetes do ódio, vamos lá e tal. Então ele precisa disso.